Oi e aí pessoal, e aí tudo beleza? Hoje eu vim com esse super spray desembaraçante para cabelos crespos e cacheados. Você que sofre na hora de desembaraçar os cabelos, seus cabelos criam muito nós, esse spray aqui é excelente porque ele é hipermequitante e é feito com ingredientes naturais 100% caseiro e ele serve também para auxiliar no desembaraço dos cabelos das crianças, os cabelos crespos e cacheados. É um spray maravilhoso e se você gosta desse tipo de receitinha já deixe seu like e se inscreva no canal porque eu sempre tenho uma dica nova para trazer por aqui. Eu estou aqui com o meu 100ml de água, vou começar colocando o óleo. Eu coloco uma colherinha de café de óleo, mas você pode aumentar essa dose se seu cabelo estiver muito ressecado. Vou colocar três borrifadas do Depantenol porque ele é hiper hidratante e auxilia muito no desembaraço dos cabelos. E uma colher do creme ralinho. Eu estou usando o Yamasterol amarelo porque ele tem babosa e tem também o Depantenol. É excelente para deixar o cabelo bem humectado e isso facilita muito na hora de desembaraçar. Aí você mexe bastante até dissolver tudo. E aqui está nosso spray desembaraçante prontinho. A durabilidade dele é de 15 dias, mas se você armazenar na geladeira ele pode durar até 30 dias. Sempre que meu cabelo está com mechas, ele tem a facilidade de embaraçar muito. Daí eu aplico esse meu spray caseiro desembaraçante, vou aplicando o cabelo todo, principalmente comprimento e pontas. Aplico bastante mesmo. E o pente desliza com mais facilidade. Eu aplico uma boa quantidade do spray porque ele não pesa nos cabelos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal porque eu venho com muito mais dicas. E deixe seu like, amiga. Tchau, tchau.